Fala galerinha, pra você que não conhece aqui, ó, esse lugar lindo, tá? Eu te convido a já conhecer, tá? Conhecer essa coisa linda demais. Aqui, ó, no centro do Rio, esse jardim que é muito bonito pra você passear com a sua família, tá? Lá podemos ter umas matas, ó, bem bacana, bem bonito. Aqui, pertinho, na central do Brasil, esqueci o nome, por isso, mas, rapaz, esqueci o nome mesmo, mas é aqui na central, tá? Esse bosque bonito, aberta. Aqui, ó, pra você visitar com a sua família. Quem lembra aí, por favor, me ajuda, me ajude aí, por favor, isso aqui, eu vou lembrar, daqui a pouco, eu vou lembrar, porque eu tenho passado o fim do trabalho, e dei uma passadinha aqui breve. Mas esse aqui é lindo demais. Vou gravar do lado de lá. Olha isso, pessoal. Isso aí, bonito demais, né? Aqui, ó, na central do Brasil, esse bosque aqui, esse... Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde, 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 e sempre guarde, que Deus te guarde. E te guarde, 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 e Obrigado.